Transcrição e Legendas Pedro Negri Os Tenecfi também tem os deles no oeste, mas se perguntar aos Karja, os ocidentais roubaram a ideia do Solar. Na verdade, os Tenecfi usaram esse lugar por um tempo depois que expulsaram os Karja da região. Até deixaram as moedas especiais que davam para aqueles que ganhassem as divisas. Veja, medalhas são de Karja, espólios de guerra. Ouvi dizer que dá para trocar por equipamentos nas terras dos clãs. É bem horrível, eu sei, mas assim também foram os Karja nos ataques rubros. A propósito, caso planeje ir para o oeste, posso convencer o Svadet a te dar algumas se você ganhar divisas aqui. Pode ser que sejam úteis para você, Prey. Obrigada. Ah, e se por acaso você jogar ataque, minha amiga ali tem umas peças especiais para trocar. Se precisar de algo para as provas, fala comigo. Tenha umas mercadorias que podem ser úteis. Boa sorte. Boa caçada. Se estiver atrás das medalhas concedidas pelos Tinect, você pode obtê-las aqui, Salvador. Ah, e eu gostaria de dar isso a você, se achar útil. Um presente de agradecimento por ajudar o Tarnas. Tudo preparado. Basta usar as cordas para descer. Talharia bem munição de gelo. Não tenho os dados de conversão dessa máquina ainda. Melhor procurar mais caldeirões. Melhor procurar mais caldeirões. Você se saiu bem. Isso é seu, Salvador. Tudo preparado. Basta usar as cordas para descer. Posso atacar com ácido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! 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 Ainda me lembro de quando os Tenek... Isso é seu, Salvador. Pode usar as cordas para descer e começar a prova. Ainda me lembro. 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 Ainda me lembro.